Tu olha pra nós, caralho e não dá nada É o Biel e o Nenê, só os magrelo pancada Tu olha pra nós, caralho e não dá nada É o Biel e o Nenê, só os magrelo pancada Bota o mic, solta a corda, uma foto pro Itagã Faz uma pose, moleque, essa vai para os meus fãs Na rua, sessão de foto, no estúdio um momento O foco vai pensando, quem tá fraco, neguinho é os meus negócios Eu sei, já tô maduro, sabendo que o jogo é sujo Sem importância é o tempo, quando eu canto eu paro o mundo E as novinha requebra, pirou toda quebrada Eu sou magrelo, mas sou pancada Tu olha pra nós, caralho e não dá nada É o Biel e o Nenê, só os magrelo pancada Tu olha pra nós, caralho e não dá nada É o Biel e o Nenê, só os magrelo pancada Big Booty, but you got a big booty Big Booty, but you got a big booty Aление Big Booty, but you got a big booty Rikens encostar, mas ela tem que entender que tem mais duas pra chegar Meninas eu sou só um, mas aguento vocês três Se eu precisar de assistência eu dou um toque no DJ Perigo, perigoso, depois te deixo em casa Eu sou magrelo, mas sou pancada então Tu olha pra norra, esse cara ali não dá nada É o Biel e o Nenê, os magrelo pancada Tu olha pra norra, esse cara ali não dá nada É o Biel e o Nenê, os magrelo pancada Big, 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 Big Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulga Meu amor tá ligado